Olá, sou o professor José Luiz. Muita gente aí me pede para criar um canal e para a pessoa, infelizmente eu não posso fazer isso aí para todo mundo, né? Porque senão não sobra tempo nem para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, né? Então, o que eu decidi? Eu vou sortear aí para quem quiser participar, sendo inscrito ou não do canal, você vai poder participar. Eu vou sortear um canal aí, a gente vai criar um canal junto, a pessoa que for a ganhadora, a gente vai criar um canal junto, onde eu vou fazer também o avatar da pessoa, fazer a capa do canal, ajudar a pessoa aqui também se ela quiser ter o blog do canal, Facebook do canal, por exemplo, se eu vim aqui, eu tenho o blog, vou abrir aqui em uma nova guia, o Facebook, o Twitter e o Instagram. Então, além de eu ter o canal, eu tenho o blog, tenho aqui também a página do Facebook, tenho o Twitter do canal e o Instagram do canal. Então, para participar, você vai seguir a gente aqui no Instagram, que é o arroba tutoriais underline SSI, você vai seguir a gente, aí você vai vir aqui nessa publicação aqui, você vai entrar aqui nela e vai marcar 5 amigos. Então, aqui na publicação, você vai ver que o sorteio dela aí vai ser no próximo sábado, Então, vai ser sábado, dia 4 de setembro, tá? Tá bem fácil, né? Só você seguir a gente, entrar aqui e marcar 5 amigos, você já vai estar participando, beleza? Depois também, além de fazer toda a parte de arte do seu canal, eu vou ajudar você aí também no tema. É interessante para quem já tem um tema aí também, se você já trabalha com alguma coisa, se você quer gravar algum tipo de vídeo, né? Aí, eu te ajudo aí nessa parte também. Aí, a parte de criação de vídeos depois vai ficar com você, mas eu dou uma forcinha aí também, conforme eu posso. Beleza? Então, bem fácil participar, quem quiser aí, é só seguir a gente no Insta, marcar 5 amigos, que você já vai estar participando, beleza? Se a promoção for boa, logo, logo, eu sorteio mais um, ok? Valeu!